e aí artistas a história seguinte hoje eu estou pegando para matias barbosa uma pernada uma pernada de 15 quilômetros com o olho inchado não sei o que me deu ontem fui dormir com o olho inchado agora está até melhorzinho tô dando essa caminhada aqui e vamos chegar hoje em matias barbosa e registrar o que que tem lá encerro hoje né galera eu passei eu troquei algumas cidades aí né afonsarinos rio das flores e tem mais um lugar que eu não fui eu troquei por nossa senhora do amparo são josé do turvo passei na antiga cidade fantasma lá de cardoso né e agora voltou a ser a ocupada né habitada não é mais fantasma e é isso valeu eu tô aqui nessa pernada aqui que deve dar aí umas duas horas de caminhada e registrar matias barbosa para encerrar o rolé já que eu já tô em juiz de fora né de valença eu pulei para juiz de fora pulei esses lugares que eu falei por conta de ter passado em outros né troquei né algumas cidades para visitar para ficar mais na rota né manter uma certa rota passei aí passei também em santa isabel na verdade acho que eu troquei três cidades por quatro mas é isso parece que está tendo alguma obra aqui estou vendo a marca de trator aqui na estrada de chão estou ouvindo barulho de máquina ver que tem mais para frente valeu a gente volta a se falar agora em matias barbosa aí meu povo estação de trem antigo aqui de cedo feita que é o nome do bairro aqui de matias barbosa o primeiro bairro que eu encontrei aqui aí aqui em cima ainda tem uma placa das estações ali onde está em amarelo é cedo feita e mais para frente né para a esquerda aqui no caso do vídeo matias barbosa legal vou mostrar o bairrozinho aqui ó uma pracinha meio abandonado aqui meio sujo meio perdendo a mijo mas vamos lá saí aqui estou vindo aqui por essa estrada aqui de asfalto alguns pontos sem acostamento né para andar então tem que ficar bem atento agora eu vou voltar voltar aqui para a pista para chegar no centro de matias barbosa é galera aí depois de duas horas e meia de caminhada de do bairro santa luz em juiz de fora até matias barbosa chegamos aqui no perímetro urbano é na verdade eu estou chegando no centro né de matias barbosa e vou registrar lá o centro vamos ver o que tem de legal matias barbosa valeu cheguei aqui no uma edificação que parece uma rodoviária um ponto de ônibus né tem a placa aqui de ponto de ônibus aí aqui a gente já viu um marco da estrada real nós estamos em matias barbosa então tá marcando mais ou menos que tá aqui faz parte do caminho novo que vai do rio de janeiro até ouro preto de ouro preto até diamantina paratia é um caminho antigo né aí deixa eu ler o que tá escrito aqui ó matias barbosa não é o caminho novo o caminho novo da estrada real confere uma história baseada no dinamismo e na riqueza dos 177 municípios que dela fazem parte e juiz de fora como parte do circuito tem a oportunidade de divulgar seu potencial histórico cultural que é o resultado do trabalho de homens e mulheres que passaram por aqui na cidade deixaram resquício de uma cultura potencialmente forte e dinâmica aí diz alguns números né latitude, longitude, altimetria de 509 metros aí tem um número aqui na plaquinha número 1768 mas tá aí o marco da estrada real que é meu grande objetivo né gente meu objetivo é fazer a estrada real logo logo valeu? tá registrado então registrar aí o prédio da prefeitura de 1929 estilo neoclássico prédio da prefeitura de matias barbosa faliu praça praça manuel de castro aqui em matias barbosa e aqui tem a igreja Nossa Senhora da Conceição já tem um présepio montado diz na plaquinha que é estilo neogótico igreja Nossa Senhora da Conceição igreja Nossa Senhora da Conceição estilo neogótico aí galera chegando aqui em Matias Barbosa no centro já tem uns efeitos de Natal aí aqui tem um tem um marco aqui né do Rotary Internacional um MB de Matias Barbosa eu tô aqui eu tô aqui na praça da bandeira que é essa pequena praça aqui aonde fica a estação ferroviária antiga estação ferroviária de Matias Barbosa que hoje é um centro cultural já vi aqui de fora alguns livros parece ter uma biblioteca algumas coisas ali sobre a linha férrea aí tem um painel aqui ó Matias Barbosa aí da Altitude Estação Ferroviária Dom Pedro II 1º de Outubro de 1875 Companhia União Indústria 1861 tá aí registrado vou entrar aí tô só filmando aqui por fora vou entrar pra conhecer o centro cultural o nome de estação cultural galera é isso fechando aí o segundo mochilão em Matias Barbosa mochilão pelo interior tá com pinta de que vai cair uma água maneira aqui tem um busto do presidente Getúlio Vargas de 1958 19 de abril de 1958 e é isso vou entrar ali pra conhecer agora a estação cultural que é a antiga estação ferroviária de Matias Barbosa volto pra mostrar lá dentro aí tem umas marcas aqui pra fazer pra fazer os jornais da época né os folhetos da época as letrinhas tipografia aqui era a roleta onde era a bilheteria a bilheteria aí entrava pra estação por lá né isso umas placas de rua tem uns banners né explicativos é essa é a história da União Indústria da União Indústria caminho do ouro né isso beleza pra registrar mesmo tem uma telinha de silk isso daí já é mais isso aqui é do laboratório que era ali a de veterinária isso biologia veterinária beleza tem reforma tem reforma tem reforma da consciência negra da consciência negra os banners aí saiu o que o pessoal os alunos daqui os estudantes que fazem essas peixes a própria secretaria de cultura mesmo que fez ah legal beleza bom saindo aqui do museu de Matias Barbosa eu entrei aqui na biblioteca que também faz parte aqui do espaço cultural bem bacana as mesinhas pra sentar sofazinho pra ler banquinho aí aqui tem uma porta que leva pra parte aqui de trás aqui da estação né parece que já construíram alguma coisa onde era a área de espera onde as pessoas ficavam pra esperar aguardar o trem já fizeram algumas construções aí mas tá aí registrada aí a estação ferroviária antiga de Matias Barbosa que hoje funciona no centro cultural uma roleta parece ser mais moderna essa roleta parece ser mais recente roleta de saída igualzinho das estações do Rio estações de trem tô falando baixo porque aqui é uma biblioteca tinha uma senhora lá lendo então vamos atrapalhar bom galera então é isso tá aí o rolet encerrado em Matias Barbosa então até a próxima e obrigado por acompanhar já peço seu like sua inscrição compartilhar e ativar a notificação já acho um pouco demais querendo colaborar com o próximo projeto que esse eu já tô encerrando pix na descrição e me manda uma mensagem aí aqui na frente uma escola de 1913 pra encerrar com essa bela edificação vou encerrar com o painel de Matias Barbosa pra encerrar aí o painel da estação ferroviária de Matias Barbosa mas vai entrar ainda o vídeo de Juiz de Fora tá esse vídeo de Matias Barbosa vai entrar antes porque tava na rota e o próximo já é os últimos vídeos de Juiz de Fora que eu já fiz já gravei e vou soltar depois desse valeu obrigado aí por acompanhar galera abração